e hoje vamos começar o jogo fazendo alguns desafios do combo com zang f no street fighter 5 neste primeiro tem que fazer o skill com sopo e chute médio depois tem que dar chute fraco e termina com o oriá com os 3 sopos muito bem neste segundo tem que segurar o v skill até o final para o rio bater na parede depois tem que fazer o v trig com soco e chute forte daí tem que pular sem colocar pra frente nem pra trás segurando pra cima aperta o soco forte o zang f vai dar uma cabeçada daí tem que emendar com o pilão com os 2 socos vamos ver quem vem online agora e aí E aí Rio Outra vez O Rio mantém a distância Pra poder dar o Hadouk dele A jogada do Zangief É sempre enfrentar Enfrentá-lo Indo pra frente Não dando espaço pro jogador Ainda bem que ele errou aqui O Shoryuki Quando o Zangief dá o Oriya O Shoryuki Ele Quando o Rio dá o Shoryuki Pega no Zangief Não dá a saída Ele tá com 6 vitórias consecutivas Isso quer dizer que ele Não perdeu nenhuma vez Quando ele estava jogando online Viu? 6 vezes Aqui só falta um risquinho Pra poder vencer Ele solta o Trig dele Mas aí Esse golpe Tá bem tomando Eu vou pra frente mesmo Porque como o Zangief Não tem magia Eu tenho que deixar ele num canto Pra poder dar Os meus golpes Eu dou o pilão Pra ele não ter vez Ele saindo Do meu agarrão Qualquer golpe Que o Zangief faz Se dá o Shoryuki Não tem da defesa Acaba pegando Infelizmente Se você não defender No tempo certo Eu perdi E infelizmente É Tá bom Agora Ele pegou Os meus pontinhos Nessa jogada Temos a opção De Ter a revanche Sabe? De voltar Se a pessoa Se a pessoa Quiser voltar E ele aceitou Então com Como eu perdi Ele ficou com 7 vitórias Mas o importante É enfrentá-lo E o que fica difícil Percebemos que Fica mais emocionante A jogada Aí você aprende Muito mais coisas E é importante Você vê que ele tá Recuando E eu tô chegando Mais perto dele Ele já não tá Mais lutando Como antes Parece que ele tá Prestando mais atenção E o que eu Quero é que ele Fique naquele canto Pra eu poder Agarrá-lo E não dar mais pra ele Tudo bem Ele saiu do meu agarrão Meu Se a pessoa Não pular Certo Acaba pegando Ooriá Não tem jeito E ele tá E ele tá indo Pro canto Ele já não tá Mais Tão confiante Como ele tava Na primeira jogada É legal que o Zangief Também tem essa abraçada Quando a pessoa Pula Ela é em Doriá Ele pode dar essa abraçada Poxa vida Fiquei tonto Mas é isso aí Ele tá mantendo Uma distância Que é ótima Pra mim Eu ia dar o soco forte Mas eu fiquei segurando Muito No soltei Acabou acertando O golpe dele Que bom Quando a pessoa Faz a defesa Ali num canto Achando que não dá nada O bom do Zangief É que ele agarra Ótimo Muito bem Zangief E aí a pessoa Pula Como eu falei Se não souber Pular no momento Certo O Zangief Dando o Oriá Acaba acertando Vamos ver se ele vai aceitar Fazer A última jogada Final Muito bem Muito bem Eu subi de nível Mais pontinhos Mais pontinhos Mais pontinhos Que são aqui Porque com certeza Ele não vai querer perder Os pontos dele De novo Opa Ele já tá Não tá jogando Como antes E melhor pra mim Opa Já dá a cabeçada Não deu certo Eu sempre dou Eu sempre dou esse pezinho Pra ir mais Chegar mais rápido E poder acertá-lo E quando eu fui dar a cabeça A mão, né Comprida O soco forte Não deu certo Começou ele a pelar Opa E aí eu tirei A vitória dele Estou com uma vitória Com certeza Ele não vai deixar Tão fácil assim Fica aí Segurando Muito bem O Zangief Que é bom Que a pessoa Fica defendendo Ah, não vou fazer nada Eu vou esperar aqui Ele acaba agarrando Não dá vez não Opa Começou a se afastar E dá o Hadouk E eu Como é uma vantagem Pra mim Deixo ele num canto Pra ele não conseguir sair E eu poder agarrá-lo Opa Não pula não Você não sabe pular certo Então Deixa a vez Vai Eita Eu ainda dei uma zoada É isso aí ZGF E eu venço Mais uma vitória O Imbatível Muito bem ZGF 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 ZGF